Chama seu menino, Marcos e Paulo, dois teclados, música nossa Ele está aqui, sua presença Eu já posso sentir Levante as suas mãos e adore a Ele de coração Ele morreu por você, lá na cruz Ele se entregou Derramando o seu sangue, foi Jesus o meu salvador Eu só quero adorar a Jesus o meu salvador Eu só quero exaltar a Jesus o meu salvador Chama! Chama na pressão Ele está aqui, sua presença eu já posso sentir Levante as suas mãos e adore a Ele de coração Ele morreu por você, lá na cruz Ele se entregou Amando o seu sangue, foi Jesus o meu salvador Eu só quero adorar a Jesus o meu salvador Eu só quero exaltar a Jesus o meu salvador Chama! Chama na pressão Chama na pressão É pra tocar no coração Com Marcos e Paulo, dois teclados Emerson divulgações Mandando as medais Chama na pressão Música linda, papai 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 Que também tem sentimento Pra falar do amor de Deus Pra mim não importa O que pensam de mim Música linda, papai Eu vou caminhando E não vou desistir Música linda, papai Ou não Música linda, papai Nem o dinheiro, nem a fama Vai me poder comprar Música linda, papai Música linda, papai Seu preço foi alto, Jesus quem foi pagar Ele pagou com seu sangue, que derramou na cruz Foi meu Jesus Chama na pressão Bolsa Pra mim não importa, o que pensam de mim Eu vou caminhando, e não vou desistir Nem o dinheiro, nem a fama, vai me poder comprar Mas o meu preço foi alto, Jesus quem foi pagar Ele pagou com seu sangue, que derramou na cruz Ele pagou com seu sangue, que derramou na cruz Foi meu Jesus Chama Chama na pressão Para meu amigo Emerson Divulgações É o canal 10 do Youtube Eu senti Noite inteira Lembrando da cruz E do sofrimento Que passou Meu Jesus O que eu posso fazer Pra te Pra te recompensar Pra te recompensar Sentir no meu peito Desejo de te adorar Então vou adorar Então vou adorar Eu vou adorar Vou adorar até o Senhor voltar Não vou mais parar Vou continuar Te adorando até no céu chegar Eu vou adorar Eu vou adorar Vou adorar até o Senhor voltar Não vou mais parar Vou continuar Te adorando até no céu chegar Chama seu menino Aqui é responsa Amanheceu E estou aqui Com os meus pensamentos Ficados em ti A noite inteira Lembrando da cruz E do sofrimento Passou o meu Jesus O que eu posso fazer Pra te recompensar Sentir no meu peito Desejo de te adorar Então vou adorar Eu vou adorar Vou adorar até o Senhor voltar Não vou mais parar Vou continuar Te adorando até o céu chegar Eu vou adorar Eu vou adorar Vou adorar até o Senhor voltar Não vou mais parar Eu vou continuar Te adorando até o céu chegar Chama seu menino Chama seu menino Marcos e Paulo Dois teclados Para todo o Brasil Aqui é responsa Eu quero te falar De um Deus todo poderoso E ele é glorioso E ele é glorioso Está aqui neste lugar Quando ele chega As doenças vão embora Não há nada que suporta Sua presença neste lugar É glória É glória É glória É glória É glória É glória Que está neste lugar É aleluia É tocha acesa Que não se apaga Não há nada que me para Quero ver Deus operar Chama seu menino Chama na pressão Aumente o nome Aumente o nome Aumente o nome Eu quero te falar De um Deus todo poderoso E ele é glorioso Está aqui neste lugar Quando ele chega As doenças vão embora Não há nada que suporta A presença de Jeová Chama É glória É glória É glória É glória É glória E quem está neste lugar É aleluia É tocha acesa Que não se apaga Não há nada que me para Eu quero ver Deus operar Chama seu menino É mais só Divulgações Mandando as melhores Ei seu menino Marcos e Paulo Dos teclados Para todo o Brasil É mais só Divulgações Aqui é responsa Só com palavras Não sei expressar Nem apenas com um olhar O que eu sinto O que eu sinto no meu coração O meu desejo de te adorar Seja aqui ou em qualquer lugar Seja qual for a situação Eu não desisto não Sei que o Senhor vai me guiar Sei que ao meu lado vai estar Seguindo na sua direção Fugindo sempre da escuridão Segurando em suas mãos No céu vou chegar Chama seu menino Música linda papai Marcos e Paulo Dos teclados Só com palavras Só com palavras Não sei expressar E nem apenas com um olhar O que eu sinto no meu coração Mas o desejo de te adorar Seja aqui ou em qualquer lugar Seja qual for a situação Eu não desisto não Sei que o Senhor vai me guiar Sei que ao meu lado vai estar Seguindo na sua direção Fugindo sempre da escuridão Segurando em suas mãos No céu vou entrar Ora seu menino Chama na pressão Fugindo não Marcos e Paulo Dos teclados Gostou? Então deixa o seu like Chama seu menino Que também tem sentimento Falar do mundo de Deus Fica nova papai Amigo eu vim aqui te falar De um alguém que pode te ajudar E ele tem todo poder nas mãos E ele vai mudar a sua direção Chama! Ele amou você Sem te conhecer Ele se entregou E morreu por você Ele amou você Sem te conhecer Ele se entregou Morreu por você Chama na pressão Chama na pressão É só divulgações E esse sim É moral Amigo eu vim aqui te falar Amigo eu vim aqui te falar De um alguém que pode te ajudar Chama na pressão Ele tem todo poder nas mãos E ele vai mudar a sua direção Chama! Ele amou você Sem te conhecer Ele se entregou E morreu por você Ele amou você Sem te conhecer Ele se entregou E morreu por você Chama na pressão Emerson, divulgações, tocando o que você sempre gosta Chama seu menino, é Marcos de Paulo, dois teclados Tocando ao seu coração Emerson, divulgações, mandando as meiais Tem fogo nesse lugar Tem fogo nesse lugar Tem fogo nesse lugar E não dá pra controlar Tem fogo nesse lugar Tem fogo nesse lugar Tem fogo nesse lugar E não dá pra controlar O anjo da vitória Ele está neste lugar Ele trouxe a tua vitória E hoje vai te entregar Tem fogo nesse lugar Ora tem fogo nesse lugar Tem fogo nesse lugar E não dá pra controlar Tem fogo nesse lugar Ora tem fogo nesse lugar Tem fogo nesse lugar E não dá pra controlar Chama seu menino Marcos de Paulo, dois teclados Dá um alô pro nosso amigo 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 Não dá pra controlar Tem fogo nesse lugar Ora tem fogo nesse lugar Tem fogo nesse lugar E não dá pra controlar O anjo da vitória Ele está neste lugar Ele trouxe a tua vitória E hoje vai te entregar Mas tem fogo nesse lugar Ora tem fogo nesse lugar Tem fogo nesse lugar E não dá pra controlar Tem fogo Tem fogo nesse lugar Ora tem fogo nesse lugar Tem fogo nesse lugar E não dá pra controlar Ora tem fogo nesse lugar Tem fogo nesse lugar Tem fogo nesse lugar E não dá pra encontrar Chama seu menino A pedido de Cida Moreira Aí mais uma canção Marcos Santos A pegada do Vaquê Esse é o top Emerson Divulgações Tocando o que você sempre gosta Tá vendo aí as igrejas falando Que é muito em breve Jesus tá voltando E você finge não tá escutando Ele te amou e foi de coração De braços abertos na cruz com ladrão E no terceiro a ressurreição Ele te amou de coração Ele amou você de tal maneira E morreu por isso Porque você é o filho escolhido Você é o filho escolhido Ele deixou o seu trono de glória Pra morrer por isso Porque você é o filho escolhido Você é o filho escolhido Chama na pegada Ao vivo Tá vendo aí as igrejas falando Que é muito em breve Jesus tá voltando E você finge não tá escutando Ele te amou e foi de coração De braços abertos na cruz com ladrão E no terceiro a ressurreição Ele te amou de coração Ele amou você de tal maneira E morreu por isso Porque você é o filho preferido Você é o filho preferido Ele deixou o seu trono de glória Pra morrer por isso Porque você é o filho preferido Você é meu filho preferido Chama na pressão Emerson Divulgações Tocando o que você sempre gosta Tocando o que você sempre gosta Tocando o que você sempre gosta 刻 o que você acha Puxa Você também tem... E se você fez